Gente, eu queria... Meninas, agora é o momento das meninas. Quer dizer que eu comprei isso aqui pra fazer cachos e eu achei uma bosta. Eu não sei se é porque eu não sei fazer ou se é uma bosta mesmo. Eu pensei assim, pá, vou fazer uns cachos em mim, né? Daí eu pensei, pá, vou comprar o mais foda que tem porque eu não sei fazer essas coisas. Aí eu comprei aqui, ó, Segredo dos Cachos, pró, ainda pró, né? Que daí é mais foda ainda. Fui fazer, meu cabelo foi... Ficou ali, dá o cio, não sei se dá pra ver que meus cios são muito loiros. Mas ficou tudo meus cabelos ali dentro, enroscou em tudo, uma bosta, não fez cachos, não fez bosta nenhuma. Foi arrancar meus cabelos, essa bosta aqui. Vou usar bebidas normais. Eu vou só tentar... Bem linda, vocês podem ver que meu cabelo não tá descabelado, né? Que eu cuido, que eu penteio ele quando eu acordo. Mas eu vou fazer um... Ih, pá, bodei na minha cara. Mas eu vou fazer um pra mostrar pra vocês como é ruim. O ruim eu quero dizer pra pessoas que não, como eu, leigas, que não sabem fazer porra nenhuma. Mal pentei um cabelo, né? Nunca fiz nenhuma chapinha, eu fiz. Ui, quase caí. Gente, pelo amor de Deus, alguém me ajuda aqui. Isso aqui entalou dentro do meu negócio e não sai. Olha aqui, tá um tempão... Enrolou! Enrolou! Alguém ajuda! Meu Deus, eu vou ter que cortar o cabelo. Gente, eu consegui tirar, mas realmente pro meu cabelo não dá certo. Eu penteei, peguei uma mechinha pequena. Esse negócio... Por favor, quem tem cabelo muito fino, que enosa fácil, nunca compra esse negócio aqui, ó. Gente, eu fui pro YouTube ver, eu vi tutorial, eu vi uns três tutorial antes de fazer. Segui as incisões do manual, mas meu cabelo não quer, tá? Eu acho que meu cabelo ficou brabo, ficou puto, que eu queria cachar ele, ficou puto. Meu cabelo ficou puto, ele falou assim, eu nasci liso, eu vou ficar liso nessa merda. Tu não vai começar a enrolar, sua fila da puta. Aí não deixou ela. Quando eu coloquei o cabelo, o cabelo falou assim, vou sair, ou melhor, eu vou enroscar, vou não ficar... Ela pensou assim, ó, agora eu vou sair da cabeça dela. Eu vou me... Ele fez um gancho no negócio e falou assim, não saio mais daqui. Eu tô puto, odeio minha dona. Bem, meninas, eu tô aqui. Até agora acordada. Tudo é bom? Quem tá acordado comigo essas horas, além da Amora? Não, ela também tá dormindo. Depois de tudo, você ainda tem o coragem de dormir com essa ningunha pra o follow. Você tem o coláudio? Você tem o coláudio? Ah, meu Deus. Não. Eu não quero se mostrar, né? Que eu estou feia. Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Gente, eu queria fazer um apelo, entendeu? Porque, seguinte, no começo do relacionamento O senhor querido Whindersson Nunes Era buquê de rosa toda semana Eu não tinha mais onde colocar flor em casa Agora que a gente já tem uma vida juntos Agora, né? Que a gente divide o mesmo teto Que eu já tô com o anelzinho no dedo pra casar Já, já pedi um casamento Tu acha que me aparece com uma flor? Tu acha? Semana passada eu falei pra ele assim No final de semana que ele tava fazendo show Eu falei assim Amor, eu tô com saudade de ganhar flor Aí eu pensei Não, certeza, né? Ele vai me trazer Voltar segunda pra casa Vai me trazer uma flor Tu acha? Cagou pra mim Cagou Então eu peço que vocês comentem Na última foto dele assim, ó Whindersson Dá flores pra Luísa Vamos ver se ele vai me trazer segunda-feira Uma mísera flor Uma mísima orquídea Uma mísera margarida Eu já vi A galera já Já tá comentando Vocês são muito foda Eu tô curtindo todos os comentários Lá no Instagram do Whindersson Tá Ih Ele tá fazendo show agora Aí ele não viu ainda Ele só vai voltar Vai olhar os comentários Vai ter cheio Ele vai ficar Gente, não vamos parar de comentar Até ele sair do show Pra ele ver Porque senão os comentários de flor Vão pra cima Aí aparecem os outros comentários Vamos fazer mutirão Porque senão ele não vai ver E aí Tchau, tchau.